Olá meus amores, como vocês já sabem, Carlinhos Maia estava em Nova York, mas agora ele já chegou no Brasil e está na companhia da mãe de Lucas, seu esposo. Está fedor de bota da poupa, um gatinho rosanando. ...sa meia plantou ontem lá no podcast, viu? Você fez o que, hein? Ó, a bixeira na plateia, né? Ela já odiou ficar na plateia. É, você não disse, só porque sou eu, arruma de velha na plateia, né? Sim. Aí ela foi, pegou uns puffizinhos que tem lá, uns almofadinhos que ficam na plateia, que ficam sentadas. Eu entrevistando, pô, ela ficava batendo assim na minha cabeça, duas vezes, eu... Cala a boca! Ela vai batendo na minha cabeça com o negócio. Cala a boca, bateu. Eu disse, Maria, pelo amor de Deus, eu estava trabalhando, não sei o quê. Daqui a pouco ela ficou em pé. Aí ela ficava assim, se coçando, na parede do cenário, a parede do cenário fazia assim, aí. A amiga se balançava assim, eu disse, Maria, vai... Vai cair, eu sei nada, Maria, vai cair. E ela se coçando toda. Aí ia pro banheiro, voltava, dá um tapa na minha cabeça. Cala a boca! Se coxa, ela não estava sentindo. O que eu estava fazendo ali, não, pô. Ela ficava perto do bordo o tempo todo. Leve ela, não. Preto, minha mãe não sabia se comportar, não. Ela era a Camila, a gente que a Camila era uma rapariga. Aí, pelo amor de Deus, eu faço ela. Preto, ela julgou todo mundo, ó. E você levou ela pro show do Leonardo, preto, eu amei, viu? Ela amou. Ela amou, tia, ela amou o show do Leonardo. Porque ela não conhece nada, não. Ela disse, quem é esse? Aí viu a Paula, ela disse, quem é essa? Aí daqui a pouco a gente explicando a ele, quem é esse com o Leonardo? Aí eu fui, peguei ela e a minha tia pra fazer foto com o Leonardo. Aí na hora, preto, por Deus. Eu fui fazer foto com o Leonardo. Sabe o que ela fala? Que isso aí? Quero fazer foto com o Leonardo. Ela ouviu? Aí eu não ouviu, não. Fui peguendo o braço dela. Você vai fazer foto com ele. Vai fazer foto com ele. Ela não quer fazer foto com ele, não. E ela com a cara feia desse tamanho. Ela não tava causando no show? Que? Jogando todo mundo. Não dá pra trazer mamãe pra essas coisas assim. Eu não. Ela não obedece, não, preto. E outra. Todo mundo chegava pra fazer foto comigo, dos seguidores. Ela esculhambava todo mundo. Botava a cara feia desse tamanho. É, ela não obedece. É, se eu não tiver perto, ela se solta. Ela se espalha. Eu gostei do presente. Ela... Isso não é presente, não. O presente é isso aqui, aí. Do show? É, porque ela não escuta música nenhuma, bichinha. Ela não sabe de nada. Lembra quando a Anitta foi lá em casa e ela fez... Quem é essa mulher aqui dentro de casa? O cachorro da Anitta foi comer a ração do gato dela. Não traga da sua casa. Tu morro. Fiquei morto de vergonha. Não sabe quem é ninguém, não, minha. Pode ser o Brad Pitt. Ela não vai conhecer. Sabe o que ela fez? Outro que foi a pior coisa de tudo. A gente riu muito. Quando começou a entrevista, que eu comecei a bezeitar, eu comecei a orar. Ela foi e virou pra mim. Ela vai vir assim, ó. E senta, pode, tipo, o fedor da porra pra começar a entrevista. Vem assim. Você vê a entrevista, eu começo a ver assim, ó. E ela, tipo assim, achou que não é eficaz, amor. Olha, isso é ela. Isso é ela chegando. Eu vou levar ela de volta pro Nordeste. Vamos dar uma pra ficar assim, espalhada no pré aqui, não. Ei, Maria, nem me viu aí. Maria Maia! Faz favor. Maria Maia! Ela não me... Ela me reconheceu. Ela tá me reconhecendo. Mamãe! Ela tá me reconhecendo. Maria Maia! Tá me reconhecendo. Tá aqui. Tá olhando pra onde? É o que, menina? Foi o que? A feira. O cozinheiro de vocês, olha. Ih, pode chamar assim, mamãe? Mas o secretário... Que secretária? Olha. É o Ed. Ei! A senhora aprontou, não foi no programa dele? O que? Aprontou no programa dele, não foi? E que casacão é esse que ela tá aí? Ontem, no meu programa, você não foi? Foi tão bom pra... Foi bom? Olha. Pela sua cara. Foi. Foi pro show. Gostou? Gostei. Quem era o cantor? Quem era o cantor? Sei que é o programa dele. Leonardo. Leonardo. Como? Que dado, mamãe? Leonardo. Vamos pra casa? Eu vou pra casa agora, só amanhã. Hein, gê. Tava com saudade? Tava assim, tava com a minha visão na última hora, depois que tem cabelo, não fiz nem nada. Olha como é vaidosa. Eu tava na onde? Foi no Brasil, que eu vim. Qual o nome do lugar? O lugar do Céu. Por que ele não trouxe o papai? Não sei não. Pela casa não tem que fazer, porque ele ainda tá aqui. Sim. Aí eu não posso levar só agora. Olha como ela já muda. Eu vou arrumar a cara. Eu vou pegar os pralões de laudinha. A casa tá com o olho e me arrumado. Achei que ia perder a voz. Aumentaram o dinheiro. Aumentaram. Ah, por isso que ela tá de bom humor. Ah, muito bem. Foi meu presente no dia das mães. Um salário maior. Tá ótimo. Presente? Dia das mães? Sim. Ah, senhor. Ah! Tchau. Tchau. Tchau.